A Giovana tem 17 anos e tinha muita vontade de trabalhar, mas não tinha experiência. Ela foi contratada como caixa de supermercado, primeiro emprego, e está aprendendo. A gente mexe com o clube de computador, as coisas assim que eu não tinha facilidade de aprender. Aprendi muitas coisas novas que eu não sabia até então. Comida a gente consome o tempo todo, o ano inteiro, mas é curioso como no fim do ano o movimento nos supermercados aumenta por causa das festas de fim de ano. E eles precisam contratar mais gente para trabalhar, mas estão com dificuldade. Houve uma crescente muito grande aí na área de supermercado. Desde a pós-pandemia as vendas aumentaram bastante, né? E o setor supermercadista contempla vários itens aí. Então, com isso, a demanda por funcionários é muito grande. Porém, esse ano foi um ano atípico, onde nós vemos aí procurando os funcionários desde janeiro para preencher essas vagas. É um segmento que precisa de gente trabalhando no açougue, na padaria, repondo hortifrutis, estoquista, gerente, fiscais de caixa. Só a rede que a Miriam trabalha tem mais de 100 vagas abertas. A principal área que a gente precisa é na parte de operadoras de caixa. Então, como o mercado fica bastante movimentado no final de ano, então é uma área que a gente precisa bastante no final do ano. E não precisa ter experiência? Não precisa de experiência, damos todo o suporte, todo o treinamento para a pessoa. O Adriano está em treinamento e já conta com a possibilidade de ser contratado em definitivo. Eu quero ser efetivado, pegar um cargo melhor na empresa, ser encarregado e chegar até gerente da empresa. Tem ambição? Tenho, sim.